E aí, beleza? Bom, discutimos sobre um assunto que eu acho que é muito importante, a minha opinião sobre a necessidade que o ser humano tenha todo um aspecto religioso na sua vida. Vocês sabem que o ser humano, como um ser mamífero, como um ser biológico, ele é propenso a falhas. E como o ser humano pensa falhas, o que nos separa dos animais é a nossa consciência, a nossa capacidade de interagir socialmente. E assim, a religião, o que a religião é? Se você quiser a religião apenas de uma maneira, com uma espécie de controle, controle da vida das pessoas, você fala assim, nossa, mas a religião é uma coisa que proíbe as pessoas de fazer muitas coisas, uma coisa tão ruim, tão cerceadora de liberdades, eu lhes digo que o ser humano, se você não colocar limite no ser humano, ele estraga a si mesmo e estraga o mundo. Porque como seres biológicos, nós queremos sempre mais, queremos mais, certo? Se perguntar, se você verificar uma savana africana, pegar um leão, se você ver a vontade do leão, ele quer que o seu território aumente, ele quer ter mais fêmeas para reproduzir, certo? E esse tipo de subconsciência do animal em querer mais, está presente também no ser humano. E o que a religião faz? A religião, ela traz certos parâmetros que limitam essa necessidade do ser humano de querer mais, de querer extrapolar tudo, controlar tudo, né? A religião, ela traz um certo impacto moral em cima da pessoa, faz com que ela limite a sua grana, a sua vontade de querer mais. Se você for ver, isso é extremamente necessário, porque se todo mundo quiser tudo, o que que impede você sair na rua, bater numa mulher, pegar a bolsa, um cara estuprar, tal? Quer dizer, o ser humano precisa de limite moral. E a religião é fundamentalmente isso, um controle moral da pessoa. Precisamos disso, a religião é uma coisa fundamental. E uma outra coisa interessante da religião, se você for ver da maneira como que ela está presente na vida das pessoas, a nossa sociedade, a judaica cristã ocidental, né? Ela prevê aqui o casamento e o celibato. O celibato prevê também que você tem que ter uma certa castidade antes do casamento, quer dizer, você teve uma intriga de casar virgem, ter sua esposa para o resto da vida, certo? Isso é uma coisa muito interessante. Se você já puder pensar, como que a... Por exemplo, se você pega uma religião extremamente dogmática, extremamente forte, extremamente... cerceadora de liberdade, que é o Islã, qual que é a taxa de contaminação por, por exemplo, o HIV na religião islâmica? Alguém sabe, ninguém sabe. Eu garanto para você. Se você for fazer uma pesquisa, talvez eu faça uma pesquisa e depois eu ponho aqui no vídeo, ou talvez não. É muito baixo. Porque eles são extremamente castos. Apesar de ter cinco mulheres, mas as mulheres só têm ele de homem. Então, assim, não é essa promiscuidade que nós temos agora no Ocidente, por exemplo. E essa promiscuidade gerou essa disseminação de doenças. Quando você pega a religião, ela também ajuda até a controlar a disseminação de doenças. Se você pensar de maneira pragmática, os dogmas religiosos ajudam a evolução humana. Então, assim, é muito importante que esse espectro da nossa civilização se mantenha forte. Uma outra coisa que é importante também em relação à religião é aquele aspecto de apoio moral. As pessoas hoje, não sei se você percebeu, muitas pessoas hoje sofrem de depressão. Depressão, o mal do século. As pessoas religiosas normalmente não têm esse tipo de depressão. Por quê? Porque elas têm aquele consolo emocional, consolo moral, aquele consolo espiritual da religião. Isso faz com que a pessoa consiga suportar mais as agulhas da sua vida. As dificuldades, todos os aspectos negativos que a vida nos impõe. Então, assim, a religião nesse ponto é muito importante. E as sociedades onde há pouca religião, pouca religião é muito difusa. E vamos pegar um caso muito claro disso, dos Estados Unidos, que é um país que basicamente foi formado por protestantes, depois a sua filosofia foi mudando, tem uma comunidade até muito grande. E é o lugar que mais acontece, é assassinato sem massa. O cara pira, o cara pira no serviço, o cara mata todo mundo no serviço, o adolescente pira, entra na escola, mata todo mundo. Esse tipo de assassinato que é aquele estresse psicológico tão grande que o cara não sabe mais o que fazer, o cara pira. Aí, quando você junta isso com a falta de um apoio espiritual, que é o que a religião provém também, você tem esses casos extremos de piração. Então, assim, a religião, para o ser humano, o ser humano não está preparado para viver sem a religião. A religião faz parte do ser humano. Quando você tira a religião do ser humano, ele perde o seu conceito, a sua base fundamental, moral, para a vida. E olha o que é interessante. O progressismo, voltando para o aspecto da política, o progressismo, ele ataca justamente a base religiosa. O progressismo, ele não quer a religião misturada com o Estado. Por quê? Porque a religião traz aquelas barreiras morais que o ser humano não precisa mais. Eles dizem que precisa, sim. Por isso os progressistas que são esquerdistas, eles atacam tanto a religião, porque a religião fornece aquelas freios morais que permitem, que não deixam que a revolução tome conta do mundo. O Papa Pio XI, que o Estado condenou, ele está lá ainda, em síndrome, da condenação de quem propagaram o comunismo, se eles comungaram. Por quê? Ele sabia disso. O progressismo, que é o esquerdismo, é absolutamente contra a religião e contra a nossa matéria da sociedade judec-cristão ocidental. O ser humano precisa da religião. Quando ele não precisará mais? Não sei. Quando nós tivermos um nível de consciência muito maior do que o que nós temos hoje. Mas hoje, com o nosso nível de consciência, nós precisamos fundamentalmente, precisamos, necessitamos, dos aspectos religiosos para nos dar esse frio moral e nosso suporte espiritual que nós precisamos tanto. Bom, pois bem, acho que eu já me fiz entender, beleza? Um grande abraço para vocês aí. Falou, gente! Um grande abraço para vocês.